Então, galera, o game é o seguinte, eu sou um bandido, tenho que roubar a casa, só que tem bicho. Então vamos lá, galera, eu sou bandidão safado, tô aqui pra roubar. Luz. Tá aqui, tá aqui, tá ruzando aí, peraí. Porra, mano, na moral, se eu ficar no escuro, o bicho me come. Acende a luz. Que? Peraí, tá um bril, pera. Ah, mano, não acende a luz, porra. Aí, aí, aí complicou pra nós. O cara tem que roubar no escuro. Peraí, rapaz. Meu Deus. Aí, olha, um troço ali parado. Ah, mas eu não entendi, porque o bicho veio. Eu não sei, mano, o bicho veio do nada aí. Acho que nem um bicho atura um ladrão. Olha aí, é nem monstro, nem fantasma, mas gosta de ladrão. É verdade. Aí, galera, faltam duas coisas. Falta uma escultura e não sei o que que é... Ah, é um vaso. Ladrão. Tá bom, tá bom, tá bom, peraí, peraí, rouba, não vou roubar mais não, vou roubar mais não, vou não. Bicho safado, ele tá cheirando ladrão. Aí, galera, bicho anti-ladrão, fi. Ele não tá errado, não. Aí, galera, falta o seu celular. Celular, 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 por favor. Celular, vai, 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 me dá o celular aí. Aqui, é! Cadê? Ela, fora. Olha lá, galera, completei a lista. Corre. Aqui. Corre. É! É!